No último sábado tivemos cerca de 150 jovens e adolescentes. Se você perdeu, você ainda pode assistir a toda a programação na Chácara TV. Não deixe de participar. Todo último sábado do mês, no Paineiras, às 8h30 da noite. Entre os dias 9 e 19 de julho, teremos a nossa segunda viagem missionária lá para Codó, no Maranhão. Se você é jovem ou então profissional da área da saúde, médico, dentista, psicólogo, este convite é especialmente para você. Os interessados devem procurar o Pastor Daniel até o dia 19 de maio. Hoje à noite teremos o nosso primeiro encontro da Chácara Cambuí. Desafiamos você que ainda não participa de nenhum ministério a servir neste novo projeto com os dons que Deus te deu. Você pode pegar um post-it lá no Espaço Conviver e colocar no painel Quero Servir. Essa é mais uma forma de sermos a mesma comunidade em diversos lugares da cidade. Desde o seu lançamento, o OASIS tem atendido mais de 40 pessoas por mês nas seguintes áreas. E nesse mês de maio, o OASIS lança uma estrutura na área de apoio à família, com orientação pré-conjugal, orientação de pais e filhos e orientação de crises conjugais. Semana que vem estaremos de volta no combate pela formação dos filhos. E você é o nosso convidado especial. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!